E se um professor mostrasse que não há barreiras quando o assunto é esporte? Esse aí é o Pedro Eric, que trabalha há três anos dando aulas de luta para crianças autistas. Comecei com oito anos de idade a praticar judô. Depois de um tempo tive uma parada, aquele período que a criança acaba desgostando, mas depois de um tempo voltei para dentro do esporte, através do judô. Comecei no jiu-jitsu também e minha paixão pelo esporte veio devido à prática. Com o tempo fui participando de competições e percebi que também gostava de participar ajudando nas aulas. Foi aí que eu descobri minha paixão, além de competir para dar aula, que é o meu principal foco. O Pedro, que já é faixa preta em jiu-jitsu e marrom em judô, decidiu que ia deixar florescer a sua paixão por ensinar. Eu comecei minha primeira turma com crianças típicas mesmo, não era a intenção começar com crianças atípicas. E através do Gabriel, que é o nosso faixa amarela que está ali atrás, ele apareceu na minha turma. E eu fiquei um pouco perdido assim, de primeira mão, mas foi aí que me surgiu a curiosidade de como eu poderia trabalhar com eles. Aí, através dele foi que me surgiu a curiosidade, foi aparecendo a paixão, até então nunca tinha conhecido o trabalho e desde então não parei. A Paula, mãe do Gabriel, contou um pouco para a gente do processo para o filho se identificar com o esporte. Eu conversei com ele, falei que eu tinha um filho autista e se ele poderia dar uma aula para eles, poderia experimentar, né, para ver se daria certo. Ele disse que sim, né, ele me deu um sim e eu fiquei muito feliz. Outro aluno do Pedro é o Lucas, que sempre gostou de lutar. Ele gosta, eu botei ele em outros esportes, no futebol, ele não se adaptou. E hoje em dia, ele no jiu-jitsu tem disciplina, ele sabe que não pode bater nos amiguinhos e tudo. E tu gosta de lutar mesmo? Eu gosto. Tu se garante, tu luta bem? Eu luto bem. Eu luto bem. Dentro do jiu-jitsu e do judô, as crianças aprendem sobre respeito, atenção, disciplina, além do desenvolvimento da comunicação e da vida social com outras crianças. Um risco que os pais têm que correr porque, assim, eu já escutei muitos relatos de pais que colocaram em locais que aceitam, né, crianças neuroatípicas e acabaram que tiveram ou rejeição ou não tiveram o resultado que queriam. Então, é um risco que tem que correr sim. Procure um profissional, uma pessoa que tenha boas referências. Até agora eu tenho buscado fazer cursos para complementar com especialistas da área para realmente poder mostrar que eu tenho conhecimento da área. E é isso, é correr o risco. E através das aulas, toda aula a gente tem que estar buscando, o pai tem que estar tentando encontrar um resultado no filho. É aula através de aula. Toda aula o filho tem que melhorar, nem que seja 1%. E isso é inevitável. Então, é isso que eu tento buscar em todas as aulas com os pequenos e é isso que os pais têm que tentar encontrar em qualquer profissional de qualquer área, futebol, arte marcial, não importa. E aí Legenda Adriana Zanotto